Pessoal, agora é definitivo. Marielle foi assassinada por milicianos no Rio de Janeiro. É o que todo mundo sabia. Agora as investigações cabalmente levam a isso. O estranho é o ministro Moro. Até hoje não disse nada. Eu já entreguei para ele três requerimentos e hoje estou fazendo mais um. É o quarto requerimento, ministro Moro. O que foi feito pelo Ministério da Justiça para desvendar esse crime bárbaro. Digo isso porque é um crime contra a democracia. Foi uma vereadora. Na atuação parlamentar, esse crime contra a democracia cabe ao Ministério da Justiça. Hoje no quarto requerimento eu mostro a vossa excelência ligações no mínimo estranhas agora do próprio presidente Jair Bolsonaro que mora num condomínio de luxo ao lado de um desses milicianos que assassinaram Marielle. Esse miliciano, um soldado policial militar, morar num apartamento de luxo, ou me desculpe, num condomínio de luxo, já é estranho. Vossa excelência está aí para ser ministro ou advogado dos Bolsonaros? Vossa excelência viu as fotos do presidente Bolsonaro com eles? Moro, vossa excelência deve ao Brasil uma resposta. Você já instalou no Ministério da Justiça um procedimento investigativo? Estou remetendo novamente e mais uma vez um requerimento oficial da Câmara Federal à vossa excelência. Espero resposta. Aliás, o Brasil espera resposta.